Música Significa que não acha nada a ser declarado Evelina Ernesto Zandamela É de sua livre vontade contrair matrimônio com Mário Felipe? Mário Felipe É de sua livre vontade contrair matrimônio com Evelina Ernesto Zandamela? Sim Sendo essa a vossa vontade, por ser adão a trocar as alianças como símbolo da vossa união e fidelidade Baby lembro, lembro quando eu te conheci, era tudo diferente, não sabia definir o amor Mas muitas me falaram que tu não és pra mim Muitas me disseram para eu não te assumir Adoro quando você me toca, ela se fica com inveja Teu olho grosso, tu queres meu amor E se então amar É um presente que Deus me deu Tu és o meu tudo O meu porto seguro Bebo de amor Bebo de amor de verdade Só tu és a cara metade É um presente que Deus me toca, ela se torna a trocar as alianças como símbolo da vossa união E muito orgulhosa Que haja também o respeito, que haja amizade, que haja o diálogo, que haja principalmente o perdão Que vocês sejam acima de tudo amigos, sejam acima de tudo companheiros Que esta união seja um exemplo para todos, seja uma inspiração para todos Esperamos por vocês, novamente, no deceno de setembro de 2045 Para que possam renovar este conflito que acabaram de assumir E se dobrarem as coisas de prato Meus parabéns também para os padrinhos Parabéns às famílias Felipe, às famílias Andamela Que se encontram vencidas com esta união Cada uma das famílias recebeu um filho e formaram apenas uma e grande família Nossos votos é o Mário e a Angelina Que tenham uma união muito feliz e duradoura Não é as felicidades Declarecerada a ser molha Muito bom dia a todos Para trocar com os meus filhos Coração Elas dizem que eu posso ficar contigo Elas não sabem o que eu quero Não sabem o que eu sinto Elas não sabem Pois se tu és o pedaço que caiu do céu Tu és a luz da minha vida, tu és o meu troféu Eu não vou te deixar Para essas marandas Eu te perdoe o erro do mesmo jeito que cuidaste tão bem de mim O nosso amor está coiado Adoro quando você me toca Elas ficam com inveja Teu olho grosso que me querem, meu amor Esse tom amar É um presente que Deus me deu Tu és o meu tudo Tu és o meu tudo O meu corpo segura Bebo de amor, meu verdade Só tu és a cara metade Tu és o meu coração Bebo de amor, meu verdade Se inscreva no canal.